Prefeito, hoje vamos falar sobre iluminação pública. Primeiramente, bom dia. Bom dia, Vander. Bom dia a todos os ouvintes dessa emissora. Bom dia, Turama, Alexandrito, Zona Rural e toda a nossa região. Projeto de troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED. Como está sendo realizado o projeto, prefeito? Esse projeto é uma parceria pública-privada. Na realidade, nós estamos trocando as lâmpadas convencionais pelas lâmpadas de LED, que traz muitos benefícios para a nossa cidade. E eu quero ressaltar aqui que não é só a Turama que está fazendo esse projeto. Na realidade, grandes cidades, grandes capitais já têm esse projeto instalado e ele é modelo para todo o Brasil. Já foi feito na cidade de Uberaba, de Uberlândia, de São José do Rio Preto, de Campinas, de São Paulo, de Campo Grande, de Brasília, de Palmas e Tocantins. Enfim, eu acredito que todas as capitais do Brasil e as grandes cidades, as cidades já estão mais avançadas, têm esse projeto instalado em seu município. Além da qualidade na iluminação, quais os outros benefícios da iluminação de LED? Isso vai gerar economia para o município? A qualidade é inquestionável. A gente pode ver hoje, que já foi instalada aí na Avenida Prefeito de Capado, no trevo da exposição, nós já tínhamos colocado antes também no trevo do Poço Pamplona, parece que está de dia. Se você comparar as lâmpadas de LED com as lâmpadas convencionais, que já existiam, a diferença é muito grande. Nós temos aí as fotos que nós tiramos, temos os vídeos que nós fizemos, e você pode ir hoje na Avenida Prefeito de Capado, olhar para a Avenida Prefeito de Capado e olhar para o lado direito ou para o lado esquerdo, para você ver as ruas, o tanto que é diferente, sem dúvida nenhuma. E também, nós não podemos deixar de dizer a economia que ela traz para o município. Nós temos hoje a taxa de iluminação pública, que é cobrada. E, por exemplo, vou só dar um exemplo para você entender. Cada poste que tinha antigamente na Avenida Prefeito de Capado, aquelas quatro lâmpadas que tinha lá em cima, geravam um custo de 1.600 watts para o município. Hoje, com as lâmpadas de LED, ela reduziu para 212 watts. Então, dá uma economia de mais de 70%. O que isso significa, prefeito? Significa que a cada R$ 10,00 que a prefeitura pagava de energia, vai reduzir para R$ 3,00. Então, nós temos uma economia aí de R$ 7,00. A cada R$ 10,00, nós economizamos R$ 7,00. Se for R$ 100,00, a gente economiza R$ 70,00. Uma economia muito grande. Se for R$ 1.000,00, prefeito, economiza R$ 700,00. Então, realmente é um benefício muito grande para o nosso município e também para o nosso distrito. Nós vamos estender até o distrito de Alexandrito. Para a gente entender, na prática, com essa economia na conta de iluminação pública, onde esse dinheiro pode ser aplicado? Essa é uma ótima pergunta. Por exemplo, nós estamos economizando essa energia com as lâmpadas de LED. O que o prefeito pode fazer com esse dinheiro? Pode investir em iluminação pública, que é o que eu estou fazendo, trocando as lâmpadas convencionais pelas lâmpadas de LED. Esse mesmo dinheiro, prefeito, a gente pode usar ele para pagar folha de pagamento, ou para comprar uma cesta básica, ou para fazer remédio, ou para fazer a reforma de alguma escola? Não pode. Esse dinheiro chama-se verba específica. Ele só pode ser investido em iluminação pública. Por exemplo, após a gente terminar a troca de lâmpadas de LED das avenidas, das ruas de Turama e também de Alexandrita, o que pode ser feito também com o restante da economia? Nós podemos trocar a iluminação das praças, iluminação das escolas, melhorar a iluminação de ruas que é mais escura, colocar poste onde não tem. Tem bairros que ficam muito distantes um poste do outro. Com essa verba, eu posso ir lá e colocar um poste no meio, entre os outros postes, para ficar mais claro ainda. Prefeito, aqui na minha rua não tem iluminação nenhuma. Você pode usar esse dinheiro para colocar um poste aqui e clarear? Sim, eu posso usar esse dinheiro da economia, que está gerando as lâmpadas de LED, e clarear mais ainda a sua casa, a sua rua. Outra pergunta também, que as pessoas às vezes estão me perguntando, é o seguinte, quanto custa para o município esse projeto? Quanto a prefeitura está pagando? A prefeitura está pagando zero reais, não tem custo para o município de Turama. O dinheiro que está sendo pago é da economia que está gerando a lâmpadas de LED, como eu disse agora há pouco. Então, com essa economia, nós estamos usando o dinheiro para ser investido em lâmpadas de LED. O município não está desembolsando nenhum centavo de recurso ordinário, nenhum real de recurso ordinário. Não estou deixando de ter dinheiro para comprar uma cesta, para pagar um remédio, pagar folha de pagamento, enfim, para qualquer outra despesa, para colocar as lâmpadas de LED. Estou economizando dinheiro, fazendo dinheiro, gerar dinheiro para trazer benefícios para o município de Turama, para modernizar a nossa cidade, é o que nós estamos fazendo, acompanhando as grandes cidades, os grandes centros. Como eu já disse, São José do Rio Preto, Uberaba, Uberlândia, Campinas, São Paulo, Tocantins, Brasília, grandes cidades já fizeram isso. Então, é o mesmo projeto que foi feito nas outras cidades, nós estamos fazendo aqui em Turama. O projeto de lâmpadas de LED será realizado em todos os bairros de Turama e Alexandrita? Sim, Wanda, nós temos esse projeto de colocar as lâmpadas nos bairros de Turama e também de Alexandrita. Nós estamos trabalhando nesse segmento. Lembrando que o serviço é um pouco demorado, porque tem que trocar as lâmpadas da cidade inteira, mas eu acredito que, em um prazo de quatro a cinco meses, a gente consiga trocar toda a cidade. E eu estou muito feliz com esse projeto, que é um projeto que, quando assumiu o mandato, já fui atrás dele, fiz reunião em Brasília, fiz reunião em Belo Horizonte, pedindo para vários deputados me ajudarem, só que existia esse projeto chamado Cidade Inteligente. Turama não se enquadrava nesse projeto Cidade Inteligente, porque eram apenas cidades acima de 50 mil habitantes. Então, foi muito difícil a gente estar conseguindo trazer esse projeto para Turama. Mas, graças a Deus, como se diz, nos 45 minutos do segundo tempo, no último ano do nosso mandato, nós conseguimos trazer as lâmpadas para Turama. E, sem dúvida nenhuma, está ficando muito linda a nossa cidade, fora a segurança que traz também para os munícipes, para os comerciantes. Nós estamos recebendo grandes elogios do nosso município, elogios de pessoas, de empresários, das pessoas que moram nos bairros. Então, muito obrigado a todos vocês por estar reconhecendo esse trabalho que nós estamos fazendo. Então, fico muito feliz com mais essa grande obra que nós estamos trazendo para Turama, que, com certeza, é um marco da nossa administração. Hoje, quarta-feira, dia 22, teremos a inauguração e abertura oficial do Hospital Campanha de Combate ao Covid-19. Mais uma importante ação do governo municipal na luta contra o coronavírus. Hoje, com certeza, é mais um dia que está fazendo história no nosso mandato. Nós estamos inaugurando esse hospital de campanha contra o coronavírus, com o Covid-19, em tempo recorde. Nós sabemos que o Brasil e o mundo estão lutando atrás de respiradores, estão lutando para abrir mais UTI, mais hospital, estão montando hospital de campanha também. E nós conseguimos, em pouco tempo, já estar com o nosso hospital pronto e montado. Hoje, às 17 horas, nós estaremos inaugurando o hospital. Eu quero pedir a toda a população que fique em casa, que assista através do meu Facebook, que vai estar transmitindo. E eu acredito que também, nas demais órgãos de imprensa, vai estar presente lá a Clube, a 97, a Rádio Cidade, e acredito também com a WA Mídia. Então, assiste por esses órgãos. Não fique em casa para evitar aglomerações. Nós convidamos apenas o prefeito, a vice-prefeita, a Câmara de Vereadores, a Secretária de Saúde, para estar presente, para não ficar muito aglomerada as pessoas. Como a gente está com esse lema, que é para a prevenção nossa, que é o fique em casa. E a gente pede para a população que tenha essa compreensão. Porque nós não podemos fazer como as outras inaugurações. Convidar as pessoas, colocar um som, aglomerar pessoas, porque nós estamos lutando contra o Covid-19. Mas o mais importante é isso. É que o nosso hospital, a partir de hoje, ele já estará aberto, funcionando para atender a nossa população. Então, o que eu quero te dizer? A partir de amanhã, quinta-feira, você que já está com dor de garganta, você está com uma febre alta, está sentindo fraqueza, falta de ar, está com suspeita na sua cabeça, que pode ser em coronavírus, não procura o hospital do povo. Venha ao hospital de campanha de combate ao Covid-19. Esse hospital, ele fica aqui na Avenida Ayrton Senna, para baixo do supermercado da casa. Então, fica ali na Avenida Ayrton Senna, para baixo do supermercado da casa, próximo ao campo do Jacó. Bem em frente ao campo do Jacó, que a gente faz alguns campeonatos aqui. Prefeito, eu estou com muita febre, estou com dor de garganta, eu estou com dificuldade para respirar. Onde eu procuro? Procuro um posto de saúde? Olha, nós temos o hospital pronto agora, então procure o hospital de campanha, se você estiver com a febre acima de 38 graus, com muita dificuldade para respirar, com inflamação de garganta, você vai direto ao hospital, que nós estaremos ali pronto para atender. Prefeito, eu tenho um plano de saúde da Unimed, eu tenho um plano de saúde do Bem Saúde, eu tenho um plano de saúde do Alsta, enfim, eu tenho um plano de saúde, qualquer plano de saúde, eu procuro aonde? Procuro o hospital de campanha de combate ao Covid-19, porque nós estamos preparados e estruturados, estruturados para receber você e fazer os primeiros atendimentos. A nossa luta é que não haja nenhum caso, nós estamos com os leitos prontos, se Deus permitir, não haverá nenhum, mas se precisar de uma UTI, nós estamos com a UTI pronta também para atender esse paciente. Tem UTI de isolamento, então estamos com o hospital realmente montado 100%. Uma questão que eu me deparei durante a montagem, principalmente a montagem do Raio-X, estava conversando com o pessoal que veio de São Paulo, é o mesmo pessoal que estava fazendo também o hospital de campanha lá em São Paulo, do Pacaembu. Então a gente teve um cuidado, claro, com máscara, mantendo dois metros de distância, porque essas pessoas vieram de São Paulo, mas isso já tem mais de 20 dias também, uns 15, 20 dias, não tem perigo, ninguém estava infectado. Mas a qualidade do serviço que eu estou querendo mostrar para vocês. Então hoje, às 17 horas, nós estaremos inaugurando o nosso hospital de campanha, que irá atender Iturama, Alexandrita, São Francisco de Sales, União de Minas, Limeira do Oeste, Carneirinho. Muito obrigado à Câmara de Vereadores, aos vereadores que foram favoráveis a esse projeto, que lutaram para que esse hospital fosse aberto, e graças a Deus nós conseguimos. Agora a nossa luta é contra esse vírus, contra o Covid-19. Nós estamos lutando para que ninguém em Iturama, em nossa região, pegue esse vírus, e a gente passa imune. Por isso mesmo, a gente continua dizendo para vocês, fiquem em casa, não saia de casa. Anderson, muito obrigado pela participação, o espaço é todo seu para as suas considerações. Muito obrigado. Quero agradecer a todos os ouvintes desse emissor, obrigado Iturama, obrigado Alexandrita, Zona Rural, obrigado a toda a nossa região. Nós estamos trabalhando incansavelmente, dizer que a gente não está cansado é mentira, porque esse Covid-19 é um vírus que está matando muita gente, já matou mais de 2 mil pessoas só no Brasil, então nos preocupa muito, não é só uma gripezinha. Então fiquem em casa, não saia de casa só quando for necessário, realmente, graças a Deus nós não temos nenhum caso em Iturama. E hoje nós temos a inauguração do nosso hospital, às 17 horas, assista pelas redes sociais, ou são pelas emissoras de rádio. E lembrando também que as lâmpadas de LED é um grande ganho da nossa sociedade, da nossa população, e lembrando que é custo zero para Iturama, estamos pagando ela com dinheiro da economia, ou seja, chamamos gestão, administração. Nós estamos fazendo dinheiro, gerar dinheiro, e trazer benefícios para a nossa população. Que o Sagrado Coração de Jesus continue nos abençoando, continue nos protegendo, e que esse vírus não venha até Iturama. Um abraço a todos vocês, e fiquem todos com Deus. Muito obrigado.